E aí galera, eu vejo esse Robo Pato, né, do TKT, eu não sei, eu tenho ele na conexão, né, ele é bem interessante, né, ele, eu já vi que ele fala já do Fogo Pomp, né, ele tá dando uma conexão bem básica, ele é bem bonito, né, a pintura dele é bem bonita, né, ele, ele aqui, né, ele vem na base, né, aqui tem uma roda, né, ele usa a roda aqui, né, aqui tem os painéis, né, aqui o pico dele, a, a, o capacete, o, o, tem aqui o painel, né, que usa o peito, ele vem atrás, ó, vocês vêm, Eu não sei, ele, ele é parceira da equipe do, do, como eu chamo o nome, esquecer, né, do, do de patina, do TKT, ele foi falando que era, da Disney, da, Jatois, da, na Metafix, então é isso galera, deixa o like, tchau. Tchau.